Oi, bom dia! São 9 horas e 55 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta sexta-feira já começou. Manaus tem noite violenta na tarde de ontem até a manhã de hoje. Foram registrados cerca de sete assassinatos. No fim da tarde de ontem, Raimundo Lima, de 41 anos, foi encontrado morto em uma casa abandonada no Aleixo, zona centro-sul da capital. Segundo moradores da área, o homem era usuário de drogas e foi visto horas antes da companhia de um outro, identificado apenas como rato. Os dois estariam consumindo entorpecentes. A vítima estava com uma corda enrolada no pescoço, sem sinais de perfurações ou vestígios de sangue. No Riacho Doce, zona norte, um homem de 26 anos foi morto a golpes de faca. De acordo com testemunhas, a vítima era usuária de drogas e teria se negado a entregar os entorpecentes para o assassino. E na Altaz Mirim, na zona leste, um homem foi morto com cinco tiros em via pública. O assassino conseguiu escapar. Os casos devem ser investigados pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Foi inaugurada na capital uma nova fábrica de computadores. Na contramão da crise, a indústria deve gerar 300 novos empregos diretos no setor. São quase 13 mil metros quadrados de área construída. É nessa imensidão que a Brenda começa a vida. Até rimou e é o primeiro emprego dela com carteira assinada. Estava parado o meu primeiro emprego na Positivo Informática. A nova fábrica de computadores da Positivo Informática tem capacidade para produzir até 270 mil unidades por mês. E gera diretamente 300 novos empregos no setor. Na contramão da crise, o polo industrial segue resistente. O modelo Zona Franca permanece competitivo e o modelo de negócios implantado em Manaus e no Amazonas está muito interessante. Então esse ambiente todo nos fez repensar e vir para cá. A fábrica veio inteira para Manaus. Antes ela funcionava no Paraná. A Positivo se destaca como o maior fabricante de computadores do Brasil. Vale a pena investir num modelo como o do polo industrial de Manaus. Um modelo consolidado que tem dado garantias de superação durante toda a sua história. Essa demonstração de coragem, de comprometimento da Positivo com o país e com a nossa região é para ser enaltecida sim. E nós recebemos de braços abertos. O governador José Melo participou da inauguração e destacou a importância do investimento em um momento delicado para a economia. Melo também criticou o aumento dos custos industriais devido ao reajuste da energia elétrica. Esse é um indicador muito forte de uma certa freada em tudo aquilo que a gente tenta construir para expandir o polo industrial de Manaus de um lado e de outro lado também fazer surgir o outro polo, que é o polo das nossas riquezas regionais. A fábrica segue padrões internacionais de segurança e conta com tecnologia de ponta na produção de computadores e tablets. Que bom para a gente, né? E na manhã dessa quinta-feira foi divulgada a primeira pesquisa sobre mercado imobiliário e da construção civil de Manaus. Os dados são de dezembro do ano passado e apontam que o bairro Adrianópolis, na zona centro-sul, continua com o valor do metro quadrado mais caro, ficando acima da média nacional. O setor imobiliário da capital não tem reclamado. Apesar da crise, em dezembro foram 232 imóveis vendidos. Uma movimentação de 72 milhões de reais. Isso é bastante expressivo, levando em consideração que em novembro nós tínhamos uma VSO, uma velocidade de venda de 1.9. O setor imobiliário da capital não tem reclamado. Apesar da crise, em dezembro foram 232 imóveis vendidos. Uma movimentação de 72 milhões de reais. A pesquisa da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, a ADEME, mostrou que os apartamentos de dois quartos foram os mais procurados. A pesquisa apontou que atualmente Manaus possui cerca de 3 mil imóveis residenciais e comerciais disponíveis para venda aqui na capital. 570 deles no bairro Adrianópolis, onde o valor do metro quadrado é considerado o mais caro. R$ 7.828, quase o dobro da média de todos os outros bairros da cidade. Hoje em dia as pessoas buscam isso, né? Eles buscam evitar o trânsito, eles buscam uma localização que eles encontrem acesso a escolas, bancos, próximo ao trabalho. Então essa região da Adrianópolis é uma região privilegiada. Em média, o metro quadrado em Manaus vale R$ 4.451. A associação tem uma explicação para o preço tão alto. A cidade tem um movimento dinâmico, ou seja, à medida que o tempo vai andando, você vai ocupando melhor os locais com infraestrutura melhor, que é o caso do bairro de Adrianópolis. Apesar da grande quantidade de vendas, uma pesquisa do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Amazonas apontou que de cada 10 imóveis vendidos em Manaus, 2 são devolvidos. E ontem à noite, no estádio Carlos Amite, o Nacional fez o primeiro amistoso contra o São Raimundo do Pará. A fumaça dos sinalizadores da torcida do Nassa atrasou o jogo. Após 10 minutos, o juiz iniciou a partida. Aos três minutos, Charles tentou marcar o primeiro gol do Nassa, mas a cobrança foi mal sucedida. Após dois minutos, Tiaguinho sofreu falta. E de novo, perdeu a chance do gol. O Nacional quase marcou um gol contra. O jogo seguiu e o primeiro tempo acabou em 0 a 0. Na segunda etapa, o treinador do Nacional trocou alguns jogadores. Da lateral direita, Nego tentou e perdeu a chance. Na cara do gol, outra tentativa e nada. Em 15 minutos de jogo, Álvaro sofre falta na lateral direita. Oswaldir lança e Sandrinho completou. Gol do Nacional. No meio do jogo, a torcida solta outro sinalizador e a partida é interrompida. Contrariados, os torcedores jogam um rojão no gramado. Após conversar com os árbitros auxiliares e os dirigentes do Nacional, o jogo recomeça. O São Raimundo partiu para cima do adversário, mas o Leão da Vila seguiu o ritmo da jogada. Após a cobrança de pênalti, o lateral Valdir balança a rede e marca mais um para o Leão da Vila. O São Raimundo tentou diminuir o placar, mas a tática não deu certo. Fim de jogo, 2 a 0 o Nacional. Apesar do jogo conturbado, o treinador do Nacional, Heriberto da Cunha, disse que o rendimento da equipe foi proveitoso. O grupo é muito bom, requer ritmo de jogo. E a gente vai trabalhar agora daqui para frente, fazendo bastante amistose, para que essa equipe possa encontrar a equipe ideal. Mesmo com a derrota, o técnico do São Raimundo admitiu que a equipe adversária foi melhor em campo. O adversário que nós enfrentamos hoje, uma qualidade muito grande. Então, o adversário qualificado está se preparando para quatro competições. Então, nós valorizamos, acabamos valorizando a vitória do Nacional. Não era isso que nós queríamos. Nós queríamos surpreender o Nacional, mas infelizmente não aconteceu. E ainda falando de futebol, em uma noite em que as estrelas foram às goleiras, o time feminino do Iranduba venceu a muralha do Tiradentes e estreou com o pé direito no estádio Albertão, em Teresina. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Albertão, Tiradentes do Piauí e Iranduba do Amazonas. No primeiro tempo, a equipe amazonense venceu por 1 a 0. Falta cobrada por Mari na área do Tiradentes e Kellen marcou de cabeça o primeiro gol da noite. Iranduba 1, Tiradentes 0. Segundo tempo, 18 minutos. Com a defesa do Tiradentes perdido no lance, o Iranduba também perdeu a segunda chance para ampliar o marcador. 21 minutos. O time amazonense seguiu perdendo gols. E a goleira Silvia, do Tiradentes, mostrando uma boa exibição, fez a defesa. 30 minutos, a mais bonita jogada da partida. Vilma saiu costurando a defesa amazonense, envolvendo as adversárias. E na hora da conclusão, a goleira Mike fez a defesa. Vilma mereceu o gol, que não aconteceu. Aos 40 minutos, escapada de Ceará, que chutou fraco, desperdiçando o empate para o time piauiense no Albertão. 44 minutos, pressão do Tiradentes no finalzinho da partida e uma nova possibilidade de empate. Vilma não aproveitou. Final de jogo, vitória amazonense, Iranduba 1, Tiradentes 0, na abertura do Brasileiro de 2016. Que jogo cheio de emoção, né? São 10 horas e 5 minutos, o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo dia para você, a gente se vê já já.